Eita meu povo, estou aqui na frente da granjinha aí, ó A granjinha todo vapor, né Togurito? Amanhã galera, aqui em Acari vai ter um campeonato de pipa, olha A galera já estão estreando aí, todo vapor, vendo? Estão em frente da granjinha aqui, ó Deixa eu subir aqui As vaquinhas já estão ali no curral, ó Esperando para tirar um leitinho, né? Está aí vendo? Ó E a galera está lá do outro lado, agora uma lama que faz medo, viu? E o que foi ali? Eita rapaz, aí tem lama, viu? Olha O gadinho ali Ali as vaquinhas do padrinho, cuidado para não cair daí, viu? Não ser arreia para o outro lado Olha aí, ó Coalzinho Ali é o esponjo onde é que o gado está, vendo? Sozinho se pondo Quebra a dedo de capinha ali para baixo, que não é pouco não, viu? A jumentinha aí, ó O poço aqui, galera, a bomba tinha parado, tinha queimado, está vendo? A bomba aqui desse poço aqui, ó Aí O papai comprou outra nova Passa uns tempos, né? O poço tubular é muito estreito, sabe? Vinte centímetros de largura, no máximo E cinquenta de profundidade Quando ele esquenta, que dá muita pressão dentro A tendência é queimar a bomba, né? Muito fundo Aí pesa muito para subir Aí Aí ele colocou outra nova, agora está a primeira Olha aí Oi Você não vai para ali, não? Está o pedido Olha Torou, rapaz Bem grandona, ó Corralzinho, o gado está ali, todo rimuendo, tá vendo? O gado rimuendo aí, ó Você dá aí que eu posso estar ali onde está os meninos? Não, que eu já vou Já vou Você vê, mas eu tenho que ir, mas eu Olha, está uma pipa lá O mastado vai ter a tirada de leite aí no curral Tirada de leite muito topa aí, ó Debaixo do alpendinho aí, ó Então o gado vai tirar algum leitinho? Vai Vai tirar leite quando ele ficar grande Ainda não veio não para tirar o leite Mas daqui a um pedaço ele está aí Ele foi buscar uma carga de capim ali Mas a estrela A estrela vem carregada Sabe que aqui por enquanto não tem um Não tem uma carroça de burro não, sabe? Da grande É só nos cambitos mesmo Aí tem que trazer nos cambitos Por enquanto não tem a carroça não Mas futuramente vai ter Então, gurito, e esse gato? O que é? Esse gato, o rabo cabeludo É lá de perto da sua casa, hein? É, não, é lá de comando Olha aí, ó Está fechadinho os tabulos Vamos entrar para a porteira Carrocinha aí, o estruminho que vai juntando, ó Aí, galera, isso aqui é ouro, ó Se pede não, está vendo? Tudo vendido Olha a entradinha, hein, vendo? Entradinha aqui, ó Não vai não que nós já vamos Está escurecendo Bata só no sino Só no sino Olha, né? Quem chegou aqui, o sino já alarma Para saber que chegou gente Suba não Olha o jumento ali, ó Todo vapor rinchando Deixa aí Olha aí, ó O pozinho do sol Nesse exato momento Cinco horas da tarde Cinco e pouco É isso aí, minha turma Cuida, cuida, cuida Cavalinho ali, ó Amarrado Cavalinho aqui Um cavalo lá dentro E um burro lá embaixo Um burro não, um jumento Um burro é um burro-mulo Eita, olha aí, as rolinhas Vocês viram aqui dentro? Rolinha com anu Tudo voando aqui, ó Chega, está fazendo barulho Eles estão voando Jumentinho aí, ó O gato bebendo água lá embaixo Isso é danado Olha o jumentinho aí, ó Vou mostrar aqui o jumento do Nordeste Aqui é bom de peso Carrega calho Olha Vem Olha o gato Esse gato aqui mora por aqui, ó Bicho, esse gato é caçador, viu Lá no tanquinho bebendo água Solta os pau Olha, o curralzinho aqui é grande, tá vendo? Não, coisa não que machuca o coisa Olha o cara Tá coçando meu pé Parece que tem formiga Não vai pra aí não Que ele dá na mordida e tora a sua mão Vem Chega, tá cheio de formiga aí Vem Jumenta Jumenta é danado Se o cara encosta perto, ó Ele pega a mão da pessoa E faz assim Crau Aí tora Mas é macia Arrancou o dedo da mulher ali Oi Ó Cavalinho aí comendo os talos Tá atrás de um capimzinho o bichinho Eu vou ver aqui Curralzinho aí que tá vendo Dá pra filmar Isso aqui é porque teve uma cavalgadazinha aí Que foi o maior vaqueiro da região Com quase 90 anos Que faleceu Aí fizeram uma homenagem a ele E nos cavalos E os cavalos ainda estão amarrados aqui ainda Tá vendo Tá ali no curralzinho aqui Era um vaqueiro antigo Que tinha por aqui na região A gente fizeram uma homenagem a ele Por aqui pessoal Gosta de dormir muito É rolinho Chegou um passarinho ali em cima É uma cajaca de couro Mas nem é rolinho não Gosta de dormir muito Passarinho por aqui A puteirinha O curralzinho Abra aqui Tá vendo Você abre aqui Entrou aqui Oi Oi Coberturinha Vendo O chucaio aqui no nordeste É pra identificar Olha aqui em cima Olha teu gurito Cuidado teu gurito Esse chucaiozinho aí É pra identificar Que o cerrado aqui É muito fechado Sabe Aí quando você solta Um burro Um cavalo Um gado No sei o que Dentro do mato Aí tem que ter o chucaio Porque se não tiver E ele ganhar o mato Você não acha mais não É difícil Difícil você achar Não acha de jeito nenhum Por isso que tem um chucaio Tá vendo Olha o solzinho ali Pra detrás Tá se pondo Lá por detrás Tá vendo E é isso aí galera Cuida que tá ficando de noite É nóis Arrocha tampa e manda boi Chama Olha Quase cinco e meia já Tá vendo aí Como é que tá É isso Diretamente da cidade do Acarim Rio Grande do Norte Pra todo o Brasil Cuida Cuida Olha quem chegou Carregado lá Aí ó Chegou outra carga boa Carregado Vamos lá Olha Tá lá na entrada da porteira Entrada da porteira A estrela Vem Pensa numa carga bonita Tá ali uma carga boa Meu filho Caigou na rojada ali ó Tá vendo A carga é muito boa Já já ela entra Tá carregado Olha o gado já tá aí Pra tirar um leite É dos meninos ali Pegou a tela ali embaixo Não Não sei Eu não consegui não Ali só tem lama Olha aí A estrela tá carregada Tá vendo Vai A estrela tá carregada Já já ela Ela entra Aí tá só esperando Pra descer Pra tirar o capim De cima Não consegue não Tirar pra cima Não vai pra aí não Olha Olha aqui Um leitinho novo Tá vendo As galinhas ali ó Ih Olha tá vendo Tá pesado Tá doidinha pra entrar Agora mesmo ela entra Vem Vem Pede mandar caru aí ó Tudo carregado de flor Tá vendo E a brecha do sol Aqui mesmo na garoba Nessa Nessa tardezinha Uma tardezinha de sol Essa tardezinha de sol aí ó Aqui na região Nordeste Uma hora dessa Tá tudo cheio de ovelhas Ovelha nos curral Mas isso aqui Tá sem ovelha Nesse exato momento Mas ovelha Não tá aqui não Nesse cercado Foi lá pro cercado Tá vendo E os tendências De agaroba Aí é grande Tem de agaroba Nesse leitinho A casinha aí ó Estradinha aqui ó Estradinha típica da região Nordestina Nordestina A estradinha aí ó Estradinha de barro Aqui andou Andou muito gado aqui Muito carro Antigamente no começo Do 1.700 Andava muito Muito tropeiro Por aqui ó Eu assisti seu filme Ali naquela casa Sei Andou muito tropeiro Amor Andou muito tropeiro Por aqui Olha aí ó Casal de Anu Ali dormindo Tá vendo Uma hora dessa Eles dormem aí ó Fica chorando Chora o dia todinho No sol Aí estão dormindo Ali em cima Vendo Uma moto aí Vem pra cá Pra beirada Aqui ó Pra beirada Aqui ó Vamos dar uma Entradinha aqui Na chácara Do nosso amigo Sérgio Henrique Tá aí ó Mostrando a vocês Aqui Na chácara aí Tem pedra Tem um artesanato Tá vendo Tem um artesanato Ali de pedra Tem uma pirâmide Que representa O bico da arara Que eu tô vendo aqui Ó Sérgio Henrique Tá dando um grau Lá embaixo Que bom Jota Ó Aquela rabiola Aí Sérgio Henrique Tá dando um grau Lá embaixo Tem um rabiola De uma pipa lá Ó Aí aqui é um pezinho De galinha Tem um pezinho De galinha Mesmo por aqui Não deixa eu ir pra baixo Ou será isso Sérgio Henrique Não dá licença aí Que eu tô filmando Só aqui viu Olha aí ó Uma pedra aí ó Aqui se escondeu Muita gente Antigamente 1700 e pouco Sérgio Henrique Ó Tá dando um grau Lá Lá Limpão Não pá Dando a vazão Bora lá Não Aqui era um curral Tá vendo Tem um curral Antigamente aí ó Olha Tá vendo Um curral aqui ó Tem um curral Mesmo aqui ó Aí foi desativado Aqui criou muitas ovelhas Antigamente Olha Tá vendo Pé de agaroba ali Olha o solzinho lá Como é que tá Não dá pra não Que você cai Olha Isso aqui de primeiro O pessoal Aqui é um pé de perê Tá vendo minha gente Aí o povo chama O pé de galinha Porque eles dão Aquelas sementes Parece com uma galinha Sabe Aí fica parecendo Com uma galinha Eles chamam O pé de galinha Mas aqui é um pé de perê Olha O padre Sérgio Henrique Tá lá embaixo Olha Tá vendo Tá dando um grau Ali tem um pé de tamarina Muito grande Eu não sei quantas Carradas de tamarina Agora não foi pouca não Viu Grande meu filho O desmatamento Muito grande De agaroba ali Embaixo E é isso aí Meu pessoal Cuide o que tá ficando De noite É nóis Vamos pra frente Que atrás vem gente Curta nosso vídeo E compartilha Chega É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis